Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de T-Force e hoje vamos fazer o outro final, hein? O final bom, né? Podemos dizer. É, então bora lá, Alan? Bora, tô revoltado aqui, velho. Nossa. Chegou o pior final. Então, cara, então bora. Vamos lá. E já vou pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta. Vai ser top, hein? Pede aí, hein? Aí sim, hein? É aqui, né? É aqui mesmo. Então bora. Bora. Temos que acelerar, hein? Tô indo rapidão, hein? Mas nem tá. Opa, aí sim. Dá de pular lá direto, hein? Só que vão tomar muito pronto. Agora a gente já conhece o caminho, né? É, né? Ah, eu fui, hein? Nossa. Caraca, coragem, hein? É, deixa eu ver se eu tenho uma aspirina aqui. Eu não tenho, velho. Nossa. Vai fazendo graça, vai. Ih, rapaz. É o jeito, hein? Uhul. Bora. Eu já nem lembro muito desse caminho. É por aqui mesmo? Eu acho que é por aqui. Eu só tô seguindo, sabe? Aham. Bom, pelo que eu me lembro, eu acho que não vai aparecer nenhum bicho aí, pelo menos, né? É, né? E temos que garantir que a gente não aperte lá o teclado de baixo, né? Tem que apertar a mesa grandona lá. É. Pelo que parece, é o melhor, né? Uhul. Tava escondidinho aquele negócio lá, a gente apertou junto aquele lá. Pois é, na verdade a gente nem sabe ser melhor, mas tipo, pior do que tá, eu acho que num bicho. É, acho que é verdade. Realmente. Ah, o cara endoidou de vez, velho. Então, cara. Olha só. Essa porta aí. Ah, eu descobri como que abre aquele lugar lá, sabe? Descobriu? Aham. Temos que entrar naquele ato aí. Oh, a gente não tinha descer aqui, né? Quase cair. Não. Oh. Não sei de nada. Não, a gente veio aqui. A gente não desceu, né? A gente só passou reto, a gente nem desceu. Que lora. Vamos cair. Caraca, velho. Caraca. Ah, não tem nada. Vem, quase. Talvez tem uma caverninha ali. Talvez. Acho que não tem nada mesmo, hein? Cara, acho que não tem nada mesmo. Que sacanagem. É só pra perder tempo, né? Só pra perder tempo. Ui, quase cair. Cuidado. É, temos que continuar reto, cara. Cheguei aqui em cima de volta. Aleluia, cara. Ô, louco. Bora. É aqui, né? É, acho que é aqui. Ó, um lixo, papel. Olha as coisas. Eita. Estamos bem pertinho do elevador, eu acho, hein? É bem aqui. Ah, não. Aqui a gente vai entrar no... Ah, entra de novo no laboratório. Sim, no laboratório. Vambora. Nossa, isso aqui é bizarro, essa cabeça. Então, cara. Ah, daí. Delícia. E aí, agora vai conseguir quebrar o negócio, né? Cara, nem assim, hein? Nem assim, né, cara? Quebra, quebra. Essa caixinha aqui, hein? Não vai, velho. Tível, velho. Nossa. Oi. Caraca. A gente já morre aqui. Caraca. Isso não. Tá, aí. Nossa. Ah, elevador. Eu acho que é, hein? Finalmente, galera. Bora, hein? Nossa, bora. Que lugarzinho é a melhor coisa do mundo. Aí, ó. Aí, ó. Qual é o cartão? Passa o cartão. Sahara. Sahara. É, chegamos. Opa, aleluia. Ah, aqui é tão bom, cara. Pois é, velho. É tão moderno, tão vida normal, né? Eu moraria aqui. É. Quanto tempo eu passo aqui. Nossa. Aproveita bem que depois não tem volta, hein? Então, né? Deixa eu até pegar aqui a malanterna. Beleza. É aqui na área tech, então. Caraca, abre o inventário aqui. Olha o jeito que fica. É tudo branco em volta, cara. Caraca, que louco. Estranhou. Olha, velho. Nossa. Beleza. Então, as opções que a gente teria era... Aqui? Aham. Ah. Ué. Você consegue apertar, né? Aqui. Consigo. Ou aqui. Ou aqui. Aqui é o lugar que a gente tinha apertado antes, hein? Não aperte aqui. Vai ter que ser aqui. Vamos lá, hein? Caraca. Tá pronto, André? Tô pronto. Só bora, hein? Bora, gente. Três, dois, um e... Foi. Foi. Não foi. 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 Mais uma vez. Firma. Confirma aí. Caraca. Confirma. Nossa. Aí, aí, aí. Esse tô curioso. É, o que será que vai acontecer? Ativa. Quer ver daí? Nossa. Nossa. Nem apaga. Mete o dedo aí. Vai, rapaz. Aí. Carro. Calma aí. Eita. Nossa. Nossa. Acho que eu já sei. Deixa eu ver. Nossa. Então foi isso que ele roubou o nosso avião? Provavelmente. Provavelmente. É. Cara. Ih, que loucura é essa. Um ano depois. Depois. Meu próximo avião é um advogado de TV, autora e sobrevivor de planejamento de vida real. Aqui, fala conosco sobre o novo livro, Rescued, junto com o seu filho, Tânio. Que caraca, velho. Por favor, dê-lo para Eric LeBlanc. Nossa. É bom te conhecer, cara. É uma história. Então, vamos lá. Você escreveu uma história de um avião de sobrevivência e aventura. Com um avião de planejamento. Olha, você pode se sentir na cover. Eu me sinto que você está realmente me abrindo as linhas aqui entre factos e ficção. Oh, é isso que ele pediu? E aí, vocês querem uma demonstração? Ok, nós temos um sentimento por aqui. Vamos, não deixe-me em casa. Vamos, todos. Todos vocês querem ver nós também, certo? O que você disse? Bem, vamos, todos. Ah, desce o machado aí. Você está com o machado ou com a katana? Ah, vou com o machado. Sim. Ah, certo. Pegue o Timmy e vamos lá. Cara, ele está estranho. Você viu que o Timmy é meio zoado? Aham, velho. Ele está tendo uns tics nervosos ali. Então? Estou ali, sim. Olha lá. É. Ué. Eu tenho minha axa. Onde ele está holding this thing? Oh, oh, assim? Aqui nós vamos. Caralho. Ei, ele está meio louco. Olha isso. Eita. Olha o time lá. Caraca, velho. Nossa. Ele está fazendo igual um menino lá, velho. Caraca, velho. Nossa. Velho. Será que era o melhor final? Será que existe o melhor final? Pior, não é, velho? Estava bom até agora. Cara. O que é essa? Eita, nois. É forte. É. Aqui tem o final, pelo menos. É. Cara, que viagem. Estou entendendo mais nada. Nossa. Nossa. Mas, a princípio, o cara voltou para uma vida, entre aspas, normal, né? Sim, entre aspas, normal, velho. Olha a cara dele. É o time, esse daí. Caraca, velho. É o time? Ah, é mesmo a cicatriz, está certo. Cicatriz. Ah, ele cresceu. Ele cresceu. Sete e dois. Pô, não é aquela ilha, né? Ou é? Não. Eu não sei. Ah, mas ele ainda tem alguns probleminhas, né? Tem, tem os... Cara, está transformando? Caralho, olha aqui. Credo, velho. Nossa. Nem... Nossa. Fiquei com dó do time. Nossa, cara. Agora acabou aqui. Nossa, gente, esse aqui é um final de cinema, hein? Caramba. Eita. Que loucura. Mas você viu ali alguns detalhes, né? Tipo, parece que ele estava... Tinha um monte de coisa nas paredes. Será que ele estava tentando investigar o que ele passou e tal? Então, né? Talvez. Ou alguma pista para o The Forest 2, não sei. É. Porque o The Forest 2 é basicamente The Songs of the Forest, alguma coisa assim. Eu acho que vai explicar melhor aí esse final, né? Sim, sim, verdade. Cara, mas eu gostei mais desse final. O outro é mais chocante e tal, mas... O outro é, né? Mas esse tem um final, pelo menos. É. O outro simplesmente... E Lucas. Então. Oh, yeah. Caraca. Esse foi o final alternativo. E é isso aí. Estou sem palavras. Gostei mais. Eu também não sei, gente. É, eu também... Com certeza. Gostei muito mais desse também, hein? E no próximo vídeo, a gente continua, então, explorando? Com certeza. Vamos ter que continuar. Eu vi que tem crossbow, velho. Tem arco melhorado. Tem muita coisa mesmo. Tem que terminar o revólver lá. Boa. Coisinha aí, top. Então é isso, gente. Deixa o seu like se você gosta dessa série e quer continuar vendo a exploração. E até o próximo vídeo. Valeu, hein? Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. E até o próximo vídeo.